Salve, pessoal! Sejam bem-vindos aí ao canal mais uma vez. Espero que vocês estejam bem aí na quarentena, beleza? E eu passei um pouquinho pra falar um assunto que eu não queria comentar, mas que muita gente tava pedindo pra falar, que é esse assunto aí dessas bobagens que o presidente de alguns continua falando, né? O senhor Jair Messias Bolsonaro tá falando um monte de lixo, em vez de organizar a nação, organizar, né, pra poder, a chegada desse vírus aí, e finalmente, quando ele se alastrar, as pessoas poderem ter alguns leitos, morrer menos gente, né? Não, tá justamente fazendo o contrário, né? O cara tá fazendo um desserviço. E tem mais, né, mano? Eu, como me considero arte-educador, né? Jamais eu falaria que eu seria um professor, porque eu não consegui passar pra, quando eu fui prestar a faculdade pra ser professor, eu não consegui passar. Então, jamais eu poderia me titular professor, mas um arte-educador, pelo menos eu sou, né? Eu tenho um projeto social, é a Interferência, uma ONG com quase 100 crianças, eu acho que agora vai completar 100, assim que a gente voltar dessa quarentena aí, a gente tem 98 crianças lá, né? Então, como eu coordeno um time de arte-educadores, de psicopedagogos, né? Então eu consigo aí, pelo menos dizer isso, que eu sou um arte-educador, né? Além de escritor. E, perante tudo isso, eu não gosto de usar a palavra burro, tá ligado? É uma palavra que ela é negativa pra caramba. Não com o animal, claro, mas o que ela representa. Mas não tem como chamar quem ainda defende esse governo de outra coisa a não ser de burro, velho. Porque o cara arrastar uma legião de burro dessa, que as pessoas voltaram ao supermercado, voltaram ao açougue, que foi o que a gente presenciou. Assim que ele fez o comunicado, algumas pessoas, ainda bem que não foram muitas, saíram pra rua e falaram, não, acabou, o Bolsonaro falou que acabou e tal. Falei, não é possível, rapaz, que um cara louco desse, que não sabe o que fala, que não é amparado por nada, né? Que tem todo mundo à sua volta ali, não ouve ninguém. E as pessoas, o povo vai ouvir esse cara. É impressionante, mano. Sorte que tem arte-pedagogos, arte-educadores. Eu não sei nem se tem arte-pedagogos. Pedagogos, educadores, professores, artistas, militantes, poetas, que engrossaram o caldo e falaram, não, não é por aí, não. E aí aconteceu aquela reunião também entre os governadores ali, os quatro governadores que se reuniram, né, junto com o senhor Dória, e foram falar com o presidente, né? E aí deu aquela discussão e partidarizaram a coisa, né? Politizaram a coisa também e fizeram algo muito feio, em vez de voltar o pensamento pra população, né? Então o Dória, com um discurso muito rebuscado, tal, mais afirmativo, contundente, né? Um discurso mais próximo do que a gente quer ouvir, que é preparar São Paulo pra chegada desse vírus, que é manter as pessoas na quarentena, que é poder lutar pelos leitos, né? Lutar pela emancipação das coisas nessa guerra, da nossa fronteira nessa guerra, né? E aí, claro, que a gente também conhece, né, Dória? A gente sabe que, né, tá avisando lá em 2022 mesmo. Nisso o Bolsonaro não errou. Mas não era a hora dele falar isso. Ele, como presidente, tinha que manter o nível, fazer a colocação dele, o que ele vai mandar pra cada estado, o que ele acha que vai ser feito em parceria com o governo federal ou não, né? Ou seja, agir como um governante, que mesmo que um bando de lunático votou nesse cara, ele é o governante da nação. Então ele tem que fazer o quê? Assumir esse papel de governante, né? Mas aí é pedir demais, né? É pedir demais. Então nós merecemos mesmo esse nome nessa parte política de terceiro mundo. Por quê? Porque exatamente no meio de uma pandemia, no meio de uma crise mundial, a gente vai partidarizar a coisa e vai começar a discutir. Então uns querem já pedir impeachment, outros querem não sei o quê. Ele quer que a campanha do Dória não vá pra frente em 2022, né? E o Witzel também quer aparecer, o outro quer aparecer. É difícil, gente. É difícil, porque quem olha de verdade pra população, né? A população fica ouvindo a opinião de um e de outro e acaba não sabendo a quem recorrer. Então o cara não sai na rua num dia, no outro dia o presidente fala que o cara pode sair. Aí no outro dia o governador fala pro cara não sair, pra ele manter o serviço só essencial. Então também é difícil a população... O que a população vai seguir de fato, né? Não é todo mundo que fica na frente da internet 24 horas, não. A população tem uma vida muito diferente das pessoas que ficam ou que até gravam blogs, canais e que ficam só na internet. A população tem uma vida diferente. O cara vai sair pra comprar o cafezinho dele, vai sair pra comprar o arroz, vai sair pra comprar o feijão, vai sair pra comprar a carninha dele, vai na soga e não tem escolha. Tem 10 pessoas lá, ele vai ter que esperar lá as 10 pessoas ser atendidas pra ele também ser. E não vai ficar a 2 metros de distância, porque na quebrada não é assim 2 metros de distância, né? Então tem que ser? Talvez teria que ser. Quem vai coordenar isso? Quem podia direcionar esses cuidados, né? Quem vai falar do próximo passo, que é como emancipar os leitos? Como a gente poder cuidar pra que tenha mais leitos, pra poder socorrer essa pessoa? Fazer as fábricas que fabricam isso funcionarem, né? Estimular os funcionários que trabalham diretamente com máscaras, com gel, pra poder usarem o tempo todo. Então, em vez de cuidar disso, os caras vão discutir picuinha de eleição passada, quem usou o nome de quem? Dória, maldita hora que você usou o nome desse Bolsonaro. Maldita hora. Porque olha o preço aí agora. Agora São Paulo não tem o respaldo do governo federal, certo? Embora eu vou falar pra você, perante o que eu tô vendo, pelo menos São Paulo tem um posicionamento de bater de frente com o discurso de um louco desse. De um cara que tá fazendo de serviço mundial. É uma vergonha mundial o que nós estamos passando. E a vergonha nem é tudo isso, rapaz. O pior é você passar, você entrar em estado avançado aí, né? Você, o vírus avançar dentro de você e depois você entrar em óbito. Como dizem os médicos, evoluir pra óbito, né? Então, olha só o que nós estamos brincando. Olha o preço de ser preconceituoso, racista, homofóbico. Olha o preço disso tudo. O preço que algumas pessoas, por serem assim, votaram num cara louco desse. Outros que não eram assim, mas que também compraram a narrativa desse cara simplesmente pra tirar o Partido dos Trabalhadores, pra tirar isso e aquilo, pra tirar não sei o quê. Tira a Dilma, que depois nós tira ele e resolve. Tira ele agora. Tira ele no meio de uma pandemia. Resolva isso pra mim. Resolva isso pros milhares de famílias que vão estar desassistidas quando esse vírus se espalhar. Então, estão contando até com o sol. Estão contando com medicamento miraculoso. Estão contando com cura espontânea. Por quê? Porque nisso nós somos um país de terceiro mundo mesmo. Não tem que olhar dados científicos, dar preguiça, dar sono, ler sobre um especialista falando a realidade. Dar sono você assistir um vídeo completo, né? Que nem aquela live do Atila lá. Uma live completa explicando todos os detalhes. Dar sono, né? Então, resume aí pra mim. Vê o que pode ser falado aí que seja mais popular, né? Isso é muito triste porque a gente tá mexendo com vidas. Isso é muito triste porque tem muita desinformação. Então, tem gente que tá em quarentena, que já tá abandonando. Fala, não, vou ficar mais uma semaninha e depois já era. Vou tocar o barco. E a gente sabe que o ápice da doença ainda não chegou. O ápice do vírus ainda não se alastrou, né? Então, nunca foi tão necessário você ficar em casa, se cuidar, cuidar dos seus, cuidar dos idosos, cuidar das crianças. E até não é pra você pegar. É pras outras pessoas próximas de você não pegar. Entendeu, rap? Então, é muito complicado. Dá muito desgosto você ver um governo fazendo isso aí. Você vê um... Cara, parece política de... Sei lá, né? De bingo. Parece que os caras estão sorteando um bingo. E eu vou te falar, até na quebrada, louco, tem limite, mano. Na quebrada, louco, tem limite. Na quebrada, o cara começou a beber muito, começou a mexer com a mulher de um ou outro, começou a fumar muito, começou a levar um. Os caras quebram na madeira, tá ligado? E a gente tá com um governo totalmente louco, tá ligado? Que não tem posicionamento de nada. O próprio, a Organização Mundial da Saúde, direciona uma coisa e o cara vai contra. O próprio ministro do cara fala uma coisa e o cara vai contra. O cara pede um decreto e depois o cara fala contra o decreto. Então, é um país realmente de palpiteiros. Todo mundo é especialista em tudo. Todo mundo manja pra caramba. Todo mundo sabe falar de saúde pública. Pra que ter cientista, né? Pra que ter médicos? Todo mundo é médico, mano. No Brasil, você fala que tá com dor de cabeça, o cara te recomenda 15 tipos de medicamento. Fala, mano, eu tenho até um cara ali que arruma pra você, você não precisa nem sair de casa. Tá tudo assim, né? E agora gel de R$90, álcool gel de R$90, máscara de R$70, 10 máscaras. Onde nós vamos chegar, né? Cadê a organização? Cadê o lado solidário? Cadê o lado de ver o outro? Falar, fulano, tem também iniciativas assim. Estão de parabéns. Vocês estão do outro lado que estão fazendo essas iniciativas. Estão de parabéns. De ir comprar pro idoso. Ir comprar pro você, já comprar pro idoso junto. De comprar pra mulher que tem criança ali pra não se expor junto também. Tem muitas iniciativas boas. Uma delas agora eu vou anunciar em breve aí. Que a gente vai participar de uma campanha pra poder arrecadar dinheiro pra um hospital principal aqui de São Paulo. Pra poder ter mais capacidade de operar. Mas precisava disso, né? Os governadores, o próprio presidente não podia estar imbuído de transformar isso numa potência. De vir com o nosso lado da reação da guerra. Em vez disso, a gente tá discutindo campanha de 2022. Tá discutindo se as pessoas vão morrer agora ou vão morrer de fome depois se continuarem incubadas, né? Então, cadê a coisa do primeiro a vida? Não, primeiro a bolsa. Tem muita gente que fala, não, mas não é só esse. Tem um equilíbrio na conversa. Tinha que ter um equilíbrio na conversa. Mas não tem. Nada me faz pensar que aqueles caras da Jovem Punk estão falando que o certo era sair, era tocar o Brasil. Que eles não estão esperando a comidinha deles sentada lá no apartamento deles. Certo? Que eles não estão ali fazendo as lives deles ali do quarto esperando. Eles não querem que acabe. Eles não querem que acabe a entrega, o cara que limpa a casa deles, o cara que reforma, o cara que vai entregar com a sua comidinha, né? Mesmo que isso custe a vida dessas pessoas. Beleza, Rapa? Então, curte aí o programa, compartilha. Vamos trocar essa ideia mais vezes também pra ver se a gente acha entre nós algumas alternativas. E inspirar as pessoas pra achar soluções, em vez de achar quem quer se projetar pra campanha de 2022. Certo? Porque desse jeito aí não vai ter 2022. Os caras vão ser... Reinar num país de morimbundos. Dessa forma. Se não se organizar, se não tomar as medidas necessárias agora. E principalmente pensar no futuro. O que nós vamos fazer em termos de leitos? O que nós vamos fazer em termos das pessoas que vão começar a passar dificuldade financeira? Pra comer, principalmente. Certo? Então, compartilha o programa aí. Comente embaixo. É nóis. A gente volta em breve. Tamo junto. Nóis. O que nós vamos fazer em termos de leitos? O que nós vamos fazer em termos de leitos? O que nós vamos fazer em termos de leitos? O que nós vamos fazer em termos de leitos? O que nós vamos fazer em termos de leitos?